...sobre segurança pública e a gente vai puxar aqui sobre a atuação da GCM e até mesmo da PM nesse período de pandemia. A gente sabe que tem sido constantes as festas clandestinas que fogem totalmente das recomendações sanitárias com relação à disseminação do coronavírus, do novo coronavírus e eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. É um trabalho triste. Triste por quê, Vânia? Olha só, eu tenho uma equipe de GCM que está super bem treinada, super capaz, tem a Romu que tem estourado todas as bocas de fumo aqui dessa cidade, tem uma PM, na verdade, que embora precise de mais investimento do Estado no aumento do efetivo e no aumento da sua estrutura, eles têm ultimamente servido para ser babá de marmanjo. Então, assim, é um absurdo a gente gastar efetivo, gastar energia, gastar o tempo da GCM esvaziando festa. E toda semana tem festa. Toda semana é festa com 800 pessoas, é festa com 300, com 100, é aglomeração aqui, e aglomeração acular. Então, assim, óbvio que eu não posso mandar uma viatura da GCM, né? Porque são 100, são 300, são 800 pessoas. Eu tenho que mandar um bom acompanhamento. E aí eu perco gente na rua, eu perco um profissional, eu perco um servidor que poderia estar servindo mais a cidade no aspecto de segurança. Então, assim, a aglomeração, a festa clandestina, mais do que a contaminação, ela ajuda o crime organizado. Ela ajuda, na verdade, com que a violência seja instaurada na cidade. Por quê? Porque eu aproveito o efetivo para cuidar de marmanjo. Você desvia o efetivo para alguma coisa e ele deixa de atender ao combate à criminalidade, né? Verdade. E eu queria saber também sobre os investimentos do governo, tanto do governo do Estado, né? Nesse setor, no setor de segurança pública na cidade. Nós tivemos uma... três emendas, né? Que vieram para a nossa cidade. Uma da deputada Katia Sastre, outro do deputado Alexandre, do Solidariedade, e outro que eu não estou lembrado agora quem é, acho que do The Hit, do Capitão The Hit. É focado especificamente em segurança, desde a questão de rádio digital até fardamento, até viatura. Isso é sempre muito bem-vindo. Agora, nós conseguimos, na verdade, para a nossa cidade, mais de 15 milhões de recurso federal e estadual vindo por meio de emendas. Então, assim, nós temos recebido diversas emendas. Inclusive, há um absurdo do que tem se falado, que Mogi teve um prejuízo de setenta e poucos milhões de reais do governo federal, porque não recebeu. Mentira. Nós estamos recebendo, normalmente, todos os recursos federais. A cidade, ela está totalmente preparada para isso. Os servidores públicos, que são próprios para isso, eles têm dado uma atenção, não só à questão técnica e burocrática, mas também aos próprios deputados. Então, assim, nós, graças a Deus, estamos bem amparados. Inclusive, amanhã, a nossa co-prefeita, a Priscila, está indo para Brasília para liberar mais alguns recursos para nós. Então, eu não conto ainda, deixa se viabilizar para que a gente venha com a novidade.